Olá meus amores, tudo bom com vocês? Cá estou aqui de volta pra gravar tutoriais de maquiagem fazer essas maquiagens bem rapidinhas e básicas que eu faço e gente, eu já vou avisando aqui a vocês que esse vídeo vai ser um maqui e fala, vou tatualizando vocês sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida, vou falar vou dar algumas explicações pra vocês e vou vindo e vou vir contando as coisas que aconteceu na minha vida e o porquê de ter parado novamente de gravar vídeos, que eu sei que eu tenho que dar satisfações pra vocês, então eu vou fazer uma maquiagem bem básica aqui, só pra eu poder gravar um outro vídeo, que eu vou fazer esse vídeo como se fosse um se arrume comigo, um maqui e fala essas coisas, então eu vou eu aproveitei que eu vou gravar vídeo, falei, ah, vou ligar a câmera, vou me maquiar e vou conversando com elas então eu vou fazer uma maquiagem bem básica, viu gente, eu já lavei meu rosto e se vocês ficarem ouvindo o barulho é porque minha cachorra tá aqui fora, eu estou na sala e a minha cachorra tá aqui fora, então ela tá fazendo barulho mas enfim, isso é detalhe então gente, eu vou começar aqui a aplicar as coisas eu já lavei meu rosto, já tomei um banhozinho já lavei meu rosto, esse cabelo tá cagado assim porque é do jeito que eu consigo botar, porque é só em coque que eu consigo utilizar ele, gente, porque ele tá precisando muito de um corte e como eu tive filho os cabelos estão todos nascendo, tá vendo? então vai ficar essa coisa assim quando vocês veem meu cabelo pro alto então eu vou falando com vocês e vou mostrando o produto, tá gente? a lista dos produtos ou eu vou deixar passando aqui na tela agora ou eu vou deixar no box de informações, tá? mas eu vou deixar eles marcados e onde vocês podem comprar eles então, minha gente a questão é que eu só parei de gravar o vídeo mesmo dei uma pausa nos vídeos porque acho que meu prêmio acabou porque eu não tava dando conto, sabe, gente? de lidar com casa com filho com dois filhos com marido com canal essas coisas então eu tava me cobrando muito e eu não tava conseguindo, sabe, fazer então eu falei não, eu vou parar um pouquinho vou botar minha cabeça no lugar e vou ver se é isso mesmo que eu quero se eu quero continuar a gravar vídeo eu vou gravar mas dentro de mim tava assim se eu quero gravar vídeo eu tenho que gravar vídeo por amor, sabe? por gostar não porque tem que ter aquela obrigação de gravar vídeo, sabe, gente? então eu queria poder gravar o vídeo por eu realmente querer gravar vídeo não porque tem obrigação de gravar porque é muito chato, sabe? então eu falei não, é melhor é melhor dar uma pausa ver o que eu realmente eu quero o que realmente tá valendo a pena mais pra mim então eu fiz isso, entendeu? eu dei uma pausa nos vídeos mas eu tô voltando tudo de novo e esse ano eu vou ver pra esse ano eu vou fazer um cronograma não sei como que eu vou fazer qual tipo de tema qual de vídeos quantas vezes por semana eu ainda não sei mas eu já tô me organizando pra isso e falando também em questão do último vídeo que eu postei que foi um vlog que eu gostei muito de fazer sabe, gente? foi meu primeiro vlog aqui no canal então eu gostei muito vou passar essa base aqui da Fit Me que você me passa peraí eu vou passar com esse meu pincelzinho aqui então eu gostei muito sabe, gente? porque foi meu primeiro vlog e eu não sou muito de me ligar em números sabe, gente? eu boto porque eu gosto de ver esses tipos de vídeos então eu acho que as pessoas também gostariam de ver sei lá, o meu dia a dia então se eu estiver olhando pra baixo, gente porque eu tô olhando aqui pelo pelo espelho então eu fiz porque eu gosto desse tipo de vídeo e porque eu já já tinha tempo que eu queria postar sabe vlog porque é um tipo de vídeo que eu gosto muito de ver eu vejo muito da Mila Makeup vejo muito também da vejo muito também da Flávia Kalina então são os tipos de vídeos que eu gosto muito de ver e também de fazer sabe, gente? então eu já tinha feito vários vlogs só que com vergonha eu não consegui postar sabe porque eu achei que não ficou tão bom de postar e gente no vídeo eu fiquei falando ah, casa de pobre casa de pobre que não sei o que é porque é minha realidade gente eu não sou rica eu sou uma pessoa humilde, normal uma pessoa simples que só queria ganhar seus vídeos e ter seu espacinho no YouTube sabe então eu não falei assim pobre pobre pra poder sei lá sabe só falei mesmo porque é verdade entendeu eu não vou ficar falando uma coisa aqui pra vocês que não é minha verdade não é minha realidade então eu preferi falar desse jeito então em questão do vlog eu adorei sabe fazer eu vi o retorno assim que vocês tiveram comigo gostei muito então provavelmente vai voltar a ter mais vlogs aqui no canal então é isso viu gente vai ter vlog outra coisa que eu queria falar com vocês que eu sei que não tem nada a ver com a gente aqui com o canal de maquiagem mas eu tenho outro canal no YouTube eu vou passar essa base aqui mais escura que ficou mais escura pra mim como contorno eu tenho mais pra T-Simes é canal de game e eu já tinha postado vários vídeos nele mas aí eu tinha também parado nele pra mim poder ver o que realmente ia valer a pena pra mim sabe o que realmente eu ia querer pra minha vida então eu também reatei ele voltei com ele tô dizendo pra vocês eu tô voltando com tudo devagarzinho pra mim poder ver realmente se é isso mesmo que eu quero sabe porque igual esse canal de T-Simes eu comecei faz pouco tempo e eu tô adorando sabe eu quero até que vou deixar até aqui passando nos cards pra vocês se inscrever caso vocês gostem de de game sabe de T-Simes essas coisas que eu amo jogar T-Simes então isso sabe gente eu vou eu só passei só pra dar uma sombra mas não adiantou muito mas só passei pra dar uma sombra então eu tô focada nesses dois canais então eu tenho que ver o meu cronograma quantos vídeos eu vou botar vou botar em cada canal porque eu não vou poder encher os dois canais de vídeo e não conseguir se ver sabe porque gravar vídeo é muito trabalhoso ainda mais que a gente tem filho então é muito trabalhoso então gente eu vou sabe vou eu vou atualizando vocês dos dois cronogramas tanto no T-Simes tanto desse canal então é ah gente eu também eu vou gravar um vídeo agora tô passando o corretivo eu vou gravar um vídeo eu tô cheia de termos de vídeo pra gravar eu quero gravar uma expectativa realidade de dona de casa eu achei isso muito legal eu acho esse tipo de vídeo muito, muito, muito bacana então eu vou gravar esse tipo de vídeo eu vou gravar também um é outro tipo de vídeo que eu quero gravar eu quero gravar mais vlog pra vocês eu quero eu tô querendo gravar vários tipos de vídeo tipo maquiagem usando só batom eu sei que é um pouco já antigo mas eu quero fazer esse tipo de vídeo sabe eu quero fazer eu quero voltar com esse tipo de vídeo que eu gosto de fazer então eu vou esse ano eu prometo focar mais no canal sabe porque eu tô me cobrando muito eu estava também me cobrando muito a fazer tudo certinho e eu tava vendo que não tava tendo resultado porque eu parava toda hora no meio do caminho então eu quero fazer acontecer sabe eu não quero parar no caminho mas é como eu disse pra vocês eu não vou ficar me prendendo há dias de semana o dia que der pra me postar eu vou fica claro assim gente mas depois volta na mão os dias que eu puder gravar eu vou gravar com certeza os dias que eu conseguir soltar vídeo eu vou soltar vídeo mas eu não vou ficar me prendendo há dias sabe a a ficar me prendendo sabe eu não conseguir postar vídeo e ficar sabe louca comigo por causa disso então eu vou postando quando eu conseguir postar nos dois canais e em questão de rede social gente eu só tô usando o instagram no momento eu não tô mais ai se inscrever ele tá me irritando eu não tô usando mais meu blog porque eu não tô tendo tempo pra poder postar sempre no meu blog então ele eu já dei uma pausa não tô postando já tem tempo nele eu deveria postar mas não tô postando porque não tô tendo tempo e agora vou passar meu pó esse aqui é o 04 da Vult então não tá tendo tempo sabe gente quando eu tiver tempo e poder me dedicar totalmente também eu vou fazer sabe é porque é muita coisa pra mim fazer sem ter tempo nenhum porque eu não tenho muito tempo agora que a Sofia vai entrar pra escola aí as coisas vão melhorar que eu vou conseguir gravar mais vídeos não que ela me atrapalhe assim sabe mas porque eu vou ter mais tempo pra mim sabe porque ela na escola eu vou poder fazer mais coisas pro canal essas coisas então não sei se vocês viram o novo layout do youtube tudo quis mudar sabe gente pra começar o ano bem eu que fiz porque eu gosto de fazer essas coisas então eu pra mim começar o ano bem eu falei não eu vou fazer pra ficar uma coisa bonita pra ficar uma coisa ajeitada então é mais ou menos isso gente eu quero que vocês deixem mais sugestões de vídeo gente eu vou passar esse meu duo aqui que é antiguinho da Vult já mas eu vou passar ele como contorno que eu gosto então eu quero que vocês vão me deixando mais sugestões de vídeo porque tanto de maquiagem tanto tutoriais tanto expectativa e realidade tantos esses vídeos sabe gente que vocês gostam de ver e eu peço a vocês que não me abandonem gente porque eu tô muito muito feliz assim de começar isso de novo de agora eu focar realmente no youtube que é uma coisa que eu gosto muito igual agora eu tô gravando vídeo à noite as crianças dormiram eu tô gravando agora porque é o único horário que eu consigo gravar então é mais ou menos isso gente acho que vou passar meu iluminador logo gente porque eu gosto então daqui a pouco eu vou gravar um vídeo de metas porque até a questão disso uh até a questão disso também sabe eu tava vendo o meu vídeo de metas que eu fiz o ano passado eu não cumpri quase nada sabe eu não cumpri quase nada então eu fiquei assim muito triste comigo mesma porque metas é o que a gente quer alcançar na vida né gente metas é o que a gente quer realmente pra nossa vida e eu não fiz assim quase nada então eu fiquei muito triste comigo mesmo por isso que esse ano eu tô me dedicando ao máximo esqueci de fazer contorno aqui no nariz é o contorno também bem básico tá gente eu não vou fazer muita coisa não então eu vi que desse vídeo pra cá eu acho que se tem seis vídeos são muito na frente dele então eu não me dediquei do jeito que eu queria me dedicar ao canal então agora eu vou fazer minhas sobrancelhas gente vou pegar um contenete aqui pra limpar ela pra tirar a base agressiva então esse ano meu marido tá me ajudando muito também ele tá me apoiando em várias coisas gente toda hora eu tô mexendo aqui porque eu tô vendo pelo celular a vocês então gente ele tá me ajudando muito ele tá sabe se esforçando muito coisa que ele não fazia então hoje em dia ele quer me ajudar mesmo a crescer no canal tanto nesse tanto no de games então eu sei que esse ano eu vou conseguir esse ano eu vou sair do zero a zero comigo mesmo vou usar esse lápis aqui da Daly que muito tempo gente eu comprei na cor errada mas muito tempo que eu não uso então eu vou usar ele mesmo minha sobrancelha está cagada porque eu não fiz ela então a gente vai dando os retoques não deu tempo gente ó minhas unhas estão tudo cagadas eu ia fazer mas não consegui também se minha sobrancelha estiver errada eu vou até chegar pro frente peço perdão a vocês é porque eu tô vendo pelo celular e tal porque eu tô sem espelho gente mas espelho tudo aqui de casa quebrou mas isso eu não vou conseguir fazer minha sobrancelha minha gente porque essa cor aqui é muito muito apagada pra mim sabe eu comprei na cor errada e tinha aqui da dais ó meu vou usar como sombra viu minha gente e aos demais assim a gente vai se falando nas redes sociais eu vou atualizando sempre vocês e é isso gente eu peço muita ajuda de vocês eu vou me dedicar ao máximo para que tudo aconteça do jeito que eu quero que aconteça sabe então eu vou me dedicar muito muito mesmo eu sei que todo ano eu falo isso mas é porque eu nunca fui de muito levar a sério mesmo sabe gente então eu vou me dedicar eu prometo pra vocês gente porque eu fico me cobrando tanto por uma coisa que eu tô deixando passar sabe então antes de eu me cobrar eu tenho que pegar e fazer porque eu sempre fui de deixar as coisas pra lá não deu certo a primeira vez que a boa deixa pra lá sabe não é assim o que a gente quer a gente tem que lutar né pra ter então eu quero isso então eu vou lutar pra ter amém gente eu acho que tá bom não sei não dá pra me ver direito aqui porque eu sou cegueta também aí a luz tá estourada gente por causa da lâmpada que tá aqui de frente viu mas tá tudo ok aqui na maquiagem vou passar um blushzinho só pra dar uma corzinha esse aqui é da Natura bem antigo mas muito antigo mesmo nem sei qual é o nome dele mas enfim cadê meu pincelzinho deixa eu passar o blush vou pegar meu pincelzinho aqui e gente eu tô doida pra fazer é uma reforma aqui em casa e meu marido a gente quer mudar tudo sabe tudo mesmo de lugar porque não tá do jeito que a gente quer porque a gente entrou aqui nessa casa e não tá do jeito que a gente quer então esse ano a gente vai fazer também com que isso aconteça que a gente consiga reformar nosso cantinho né gente porque não tem nada melhor do que o nosso cantinho arrumado do jeitinho que a gente gosta né essa sombrinha aqui desse quarteto só pra dar uma iluminada abaixo da sobrancelha ai gente eu tava com uma lista assim sabe de assuntos pra mim conversar com vocês mas infelizmente eu não tô tendo sabe eu tô falando 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 que as vezes é a mesma coisa e eu não tô não tá saindo sabe acho que é porque eu tô voltando assim de novo e não tá saindo direito as coisas enfim agora eu vou passar eu vou só passar uma essa sombrinha aqui ó na pálpebra só pra dar um um esfumado sabe só pra dar só pra esfumar mesmo pegar meu pincelzinho que eu amo só pra dar uma esfumadinha tá vendo gente nada de demais ó passar na pálpebra ai meu Deus essa câmera tá horrível eu só tenho ela ó vou passar só no olho no olho todo vou dar só uns esfumadinha tá vendo eu não vou fazer mais nada a não ser isso e um delineado não vou fazer muita coisa no olho não gente hoje não porque é um vídeo bem rapidinho sabe que eu vou gravar o vídeo de metas então não tem muita coisa assim que fazer sabe também eu ralei tanto eu fiz tanta coisa hoje então eu tô muito cansada e eu preciso fazer vídeo pra vocês então nada melhor do que fazer um vídeo mais rapidinho mais fácil e essa maquiagem também gente é maquiagem que eu uso praticamente pra tudo viu as vezes eu preciso ir na rua quando eu quero me maquiar né que não é sempre que eu quero me maquiar vou pegar só um pouquinho desse douradinho aqui ó vou dar só umas batidinhas assim sabe vou dar uma coisinha que não é sempre também que eu quero me maquiar viu gente questão de autoestima também que eu ia conversar com vocês esses tempos assim minha autoestima tá tão lá embaixo sabe mesmo todo mundo dizendo nossa como você é bonito que não sei o que que eu não me acho bonita mas minha autoestima tava lá embaixo sabe então isso também fez com que eu não quisesse mais gravar vídeo pra vocês então eu tava me rejeitando muito sabe eu tava com autoestima muito baixa então agora que eu tô começando a voltar de novo a querer me arrumar a querer fazer as coisas e em questão também de peso essas coisas tá me incomodando muito mas enfim gente isso vai ficar pro vídeo de metas que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho né mas eu vou conversar bastante com vocês enfim gente agora eu vou fazer o meu delineado que agora é só torcendo pedindo a Deus pra fazer um delineado certo depois de muita luta minha gente eu consegui fazer esse delineado que ficou um pouquinho estranho né ficou um lado de um jeito e o outro de outro mas tá bom gente ai eu não tô muito acho que eu tô na minha cabeça muito com isso enfim gente eu vou passar esse meu batomzinho aqui ó aqui muito tempo então é isso meus amores então eu fiz essa maquiagem aqui no vídeo de hoje e gente me desculpa se o vídeo ficou cagado porque como eu comecei agora voltar a gravar vídeo eu já perdi aquela coisa sabe aquele jeito de gravar vídeo então eu tô voltando agora então pode ter ficado um pouco embolado mas eu peço muito desculpa vocês eu não entrei muito temas eu prometo que depois eu faço mais vídeos desse jeito então é isso meus amores não deixe de avaliar o vídeo deixar o seu joinha de deixar um comentário que eu tô respondendo todo mundo de ver minhas redes sociais aqui embaixo de se inscrever aqui no canal e conferir meu outro canal também de T100 tá então é isso meus amores um super beijo e até os próximos vídeos tchau tchau let's go some is gone I'm latching on don't even know your name but you're still in my head